A receita aqui de Pirapora tem que ser de peixe, então viemos fazê-la no La Luna Gastrobar, que fica pertinho de São Francisco, na Orla. E quem vai fazer pra gente é a Kátia. Tudo bom? Seja bem-vindo, Tolido. Estamos muito bem-vindos aqui. Agora, o que você preparou pra gente? Porque eu falei, eu quero algo diferente, que ninguém nunca viu antes. E o que você fez? Eu preparei um peixe diferente do tradicional, que sempre nós fazemos, que eu dei o nome de salto do peixe, que em tupi-guarani significa o nome da nossa cidade, Pirapora. É uma homenagem à cidade? É. O prato é uma homenagem à cidade. É uma musseline de banana da terra, com filé de tilápia empanado numa farinha especial, e um molho de uva passas. Então vamos contar os ingredientes pro pessoal? Vamos! Então anote aí o que você precisa pra fazer esse peixe bem diferente aqui de Pirapora. Um quilo de tilápia. Um quilo de banana da terra. 500 gramas de farinha pão. 4 ovos batidos. 50 gramas de chimichurro. 100 gramas de uva passas. Cebola, alho triturado e cheiro verde a gosto. 50 gramas de colorau. 2 cebolas. 100 gramas de farinha de trigo. 1 lata de creme de leite sem soro. Sal a gosto. Diretamente aqui do Laluna Gastrobar, em Pirapora. Vamos fazer a receita de hoje. Como é que ela chama? Salto do peixe. Salto do peixe, que é uma tilápia crocante. Vocês vão gostar demais com molho e também musseline. Vamos fazer? Vamos começar. O que você vai fazer primeiro? Vamos começar agora pelo molho. Certo. Primeiro ingrediente, manteiga. O que não pode faltar na nossa culinária mineira, alho. Cheiro verde. Cebola. E o cheiro verde já coloca nesse momento da receita. Vai dourar também. Alho e sal a gosto. Já põe o tempero também. A uva passa, nós já vamos colocar nesse momento, para que ela dê uma hidratada. Em seguida, vamos utilizar um pouco de colorau. Nós vamos utilizar aqui uma colher de chá também, de limão. Só para dar aquela acidez no nosso molho. Está ficando bonito. Entramos com o shoyu, mais ou menos 50 ml. E agora que é o pulo do gato da receita do molho. É? Água quente. Para que a uva passe. Hidrate mais rápido. Toledo, passado aqui nossos cinco minutinhos no ponto de redução do molho, agora nós vamos finalizar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó gente, como é que reduziu, ó. Isso. Ficou bem hidratadinho e um caldinho mais grosso. E aí... Só finalizando um toquezinho leve, né, de shemishui. Está pronto o nosso molho. Agora vamos partir para o musseline. Vamos partir agora para a musseline de banana da terra. É isso aí. Agora vamos ensinar a fazer a musseline de banana da terra. A Kátia já preparou aqui junto comigo a banana. Como é que você fez? Coloquei a banana inteira na panela de pressão. Quatro minutos é o suficiente. Parto a banana, tiro a sementinha dela. Isso é uma coisa opcional. Tira a casca também. A casca. Então beleza. Então vamos agora continuar. Agora nós vamos aqui para o preparo. Manteiga. Manteiga. Temperinho de alho e sal. Somente. A gosto, né, Kátia? Tem gente que gosta mais, gente que gosta menos. A banana já nesse ponto aqui, ela é adocicada. Então o sal vai ficar de acordo com o que a pessoa mais goste. Ou com menos ou com mais. E parece um doce de leite, né, Kátia? Parece. Olha que beleza. Misturamos bem aqui a manteiga com a banana. Vamos finalizar colocando o creme de leite. Dá licença. Coloca tudo aqui? Não, metade. Ah, tá. E vamos também deixar aqui, dar uma reduzida. Pronta a nossa mucelinha. Deixa eu dar uma olhada no nó. Mas é facinho de fazer, Kátia. Que legal. Que legal. Então agora só falta o peixe. Tá quase pronto o nosso prato. Agora a parte mais gostosa. Temperar e empanar o peixe. Ah, bom demais. Então vamos lá. Pega a tilápia aí. Vamos para o nosso alho e sal. Vai temperar, né? E vai pôr um limãozinho aqui? E o limãozinho. Me ajudei, Toledo. Normalmente... Deixa eu te falar. Você tá com... Ela não tá querendo mexer. Eu já lavei a mão. Agora que você vem falar que eu posso? Não, você tá comendo sujar a mão. Mão de cozinheira limpa. Tá passando aí na farinha de trigo. Primeiro no trigo. Ovo. E aí já vai para... Panko. Para a farinha panko. Detalhe, gente. A farinha, para dar crocância nesse filé de tilápia, é a farinha panko. Mão de cozinheira limpa. Mão de cozinheira limpa. Mão de cozinheira limpa. Mão de cozinheira limpa. Peixe empanado. Agora é só fritar na gordura média, nem muito fria, nem muito quente, e montar o nosso prato. Tá ótimo. Então, Kátia, muito obrigado. O Laluna aqui é muito bem montado. E o pessoal que vier a Pirapora, pode fazer as refeições aqui. Pode, deve. Estão todos convidados. E gostaria de agradecer a presença e convidá-los a voltar mais vezes. Pode deixar, nós vamos voltar. E daqui a pouquinho eu dou a nota. Combinado? Combinado. Ela vai fritar o peixe, montar o prato. E eu te conto como que ficou. E agora é aquele momento que todo mundo gosta, e eu mais ainda, de experimentar a nossa receita aqui, que é uma tilápia empanada, tem aqui o musseline com banana da terra, de banana da terra, e esse molho de uva passas. Será que ficou bom? Vamos lá. Vou primeiro na tilápia, ver como é que ela ficou. Muito gostosa, muito gostosa, saborosa. Ficou bem crocante, né? Esse empanado. E agora aqui eu já vou pôr tudo junto, ó. O musseline e também o molho. Bom demais. Eu recomendo pra você, né? Pode fazer aí na sua casa. E se você perdeu alguma parte da receita ou do programa, é fácil de recuperar. Primeiro no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo, onde você encontra mais de 1.200 vídeos, de Minas, do Brasil, de outras partes fora do país, e você vai adorar. Tem também as nossas redes sociais do Viajando com Toledo, TikTok, Facebook e Instagram, onde você pode conversar com a gente também e mandar ideias e sugestões de programas. E ainda tem as redes sociais do programa Viação Cipó que aparecem aí na sua tela. Onde você procurar, estaremos lá te esperando de braços abertos. Com a ótima receita, um chopp gelado e uma boa prosa. Agora vou terminar essa aqui que ficou boa demais, viu? Servido?